A polícia de Mannheim confirmou que o atirador na Universidade de Heidelberg nesta segunda-feira era um aluno da instituição de 18 anos. O jovem abriu fogo em um anfiteatro, onde estavam cerca de 30 pessoas matando uma colega e deixando três feridos antes de se suicidar. Posso dizer que encontramos rapidamente uma mensagem de WhatsApp dizendo que ele queria punir as pessoas e que não queria ir para o cemitério para ser enterrado, mas que queria ser sepultado no mar. De acordo com a polícia, o atirador entrou e efetuou vários disparos com uma arma longa, provavelmente um fuzil. As autoridades informaram que o jovem portava duas armas compradas no exterior e mais de cem munições na mochila. Já há indícios de que ele sofria de uma doença mental há muito tempo, e vamos examinar isso. Na sala de aula ele deveria ter sido um estudante, não um atirador. O jovem era um estudante de ciências da universidade e não estava fechado pela polícia, segundo os primeiros elementos da investigação. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou consternação pelo ataque e disse que seus pensamentos estão com as vítimas e familiares. O chanceler alemão, o chanceler e os estudantes, o chanceler e os estudantes, o chanceler e os estudantes. O chanceler e os estudantes do techno. O chanceler e os estudantes do CHRISTMAS.